Música Nos últimos meses o Brasil e o mundo assistiu a nossas florestas queimar. Segundo o INPE tivemos, nesse ano, mais de 70 mil focos de incêndio, o que representa um aumento maior que 80% em relação ao ano passado. E para piorar, esse é o maior número de queimada dos últimos 7 anos. Mas ainda existe esperança. Nós visitamos organizações aqui em São Miguel, que cuidam do meio ambiente e ao mesmo tempo da comunidade ao redor. Vamos assistir? Bom dia, estamos aqui diretamente de São Miguel Paulista, na União de Vila Nova, para falar um pouco sobre o projeto que, para mim, é o mais legal que eu já vi na minha vida, o Quebrada Sustentável. E hoje eu estou aqui com o Vinícius, que vai conversar um pouco com a gente sobre esse projeto que achei sensacional. Primeiramente, tudo bem, Vinícius? Tudo bem. Beleza. Ô, Vinícius, primeiramente eu quero parabenizar pela atitude de vocês, pelo projeto, pelo que eu vejo ter uma estrutura bem legal. E eu queria saber de você como que surgiu essa ideia de trazer o projeto para a comunidade. Agradeço. O projeto foi uma ideia que iniciou no Instituto Nova União da Arte, uma instituição que tem no bairro há muitos anos, que resolveu trabalhar com o meio ambiente, aí criou o Quebrada Sustentável, e aí eu fui convidado para tocar, coordenar esse projeto, e aí trouxe um conceito para cá de permacultura, agroecologia e de desenvolvimento do espaço e da comunidade. E hoje, assim, a Quebrada Sustentável, vocês são em quantos colaboradores para a comunidade? Nós temos cerca de oito colaboradores, né, na organização, mas a gente conta sempre com mutirões, né, com muitos voluntários, né, eventualmente também vem alguns voluntários somar com a gente nos projetos, né, para que a gente possa avançar através do trabalho coletivo. Você tem noção, assim, de quantas pessoas já passaram por esse projeto? Não tenho noção, foram muitas pessoas, né, que já passaram por aqui, tem muitas pessoas que não vieram, mas conhecem também o projeto, mas aqui é um lugar bastante frequentado, assim, principalmente quando fazemos eventos, mutirões, ou alguma festa, algum encontro, como vai ter essa semana, então é sempre bem movimentado. Vinícius, muito obrigado, foi um prazer conversar com você, conhecer esse projeto que eu achei sensacional. Vinícius, e assim, quem quiser conhecer a Quebrada Sustentável, como que faz? Pode entrar na internet, né, procurar o site do Instituto Nova União da Arte, .org.br, pelo Facebook, Quebrada Sustentável, e através dessas mídias é a forma mais fácil de encontrar a gente, ou através do WhatsApp, né, 986-89-4004.